Adulto autista, como conseguir ter certeza desse diagnóstico e conseguir um laudo oficializando que você tem o transtorno? Uma em cada 36 pessoas são autistas. Esse é o último dado estatístico do CDC, Centro de Controle de Prevenção e Doenças dos Estados Unidos. Acabou de sair esse dado agora em 2023, relatando que esse número tem aumentado a cada binário, a cada dois anos eles divulgam novas estatísticas que só vem aumentando. E nós não vemos esse número todo de autistas em adultos, mas eles existem. Isso significa que tem muitos adultos ainda que não sabem o que tem, que estão subdiagnosticados. Nós vemos muitos casos em crianças. Agora, em adultos, a gente vê pouco. Muitas vezes, eles vão procurar ajuda por ansiedade, depressão, por outros sintomas que são consequências das dificuldades que eles têm por causa do espectro autista e algumas vezes descobrem ou passam uma vida sem descobrir que estão dentro do espectro. Para conseguir ter certeza, se você tem o diagnóstico de autismo, você precisa ir num médico especializado, então num psiquiatra ou num neurologista, que entenda sobre autismo e fazer uma bateria de testes, de preferência testes neuropsicológicos, também com alguém que entenda sobre o espectro autista, para ver se você está dentro ou não. Melhor ainda, se esse médico e essa neuropsicóloga forem especialistas em autismo, porque as pessoas não sabem fazer diagnóstico direito do espectro, se baseiam por critérios diagnósticos que estão nos livros, mas o que acontece? O que a gente tem lá de critério? Isso todo mundo já deve ter pesquisado ali em algum lugar da internet. Nós temos dificuldades sociais, dificuldades na interação, na comunicação social. Mas um autista adulto que passou uma vida tendo que se virar, muitas vezes sendo punido pela sociedade, às vezes até pela família, por não fazerem do jeito que se esperava deles, é claro que eles já aprenderam, já tem ferramentas para driblar esses comportamentos, para se virarem com muito custo. Então essas análises precisam ser feitas de uma forma muito sutil, porque se for feito de uma forma clássica, se ticando ali sintomas, não vai pegar. A mesma coisa vale para os outros comportamentos que nós sabemos que estão no espectro, os interesses restritos, repetitivos, padrões de comportamentos que são de dificuldade de flexibilidade mental, rigidez, manias, dificuldades de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está pensando, de entender entre linhas e questões ali sutis da comunicação social. Às vezes podem acontecer movimentos repetitivos com o corpo, com as mãos, muitas vezes acontecem interesses e hiperfocos intensos em determinados temas, em determinados objetos ou apego à rotina. Muitas vezes tem questões sensoriais envolvidas, então são pessoas que têm dificuldade com sono, dificuldade com o uso de roupa, dificuldade com o uso de determinados objetos, de determinados produtos no corpo e também podem ter habilidades especiais, serem muito talentosos em alguma coisa. Então terem altas habilidades para músicas, para matemática, ou a arte, ou uma super memória e às vezes até usam essas habilidades para terem sucesso profissional. Mas além de tudo isso, lembrando que a base do autismo é ter dificuldades na socialização. Na avaliação neuropsicológica, nessa bateria de testes, além de se fazer os testes comportamentais, os critérios diagnósticos para o autismo, também se fazem os testes neuropsicológicos, as avaliações psicométricas, para ver como estão as áreas cognitivas, como se apresentam as execuções dos comportamentos baseados em áreas cognitivas lá do cérebro. Então o que geralmente aparece alterado em pessoas adultas autistas? A dificuldade de flexibilidade cognitiva, que pode aparecer com perfeccionismo, uma alta exigência, muito importante, até porque eles têm uma história de dificuldade e de punição, que pode se refletir nos seus próprios comportamentos com eles próprios. Aparece muita dificuldade de controle de impulsos, na hora que ele vê eles já fizeram, já foi, já falaram, principalmente por ter dificuldade nesse filtro, nessa barreira social. Aparece também muita dificuldade em funções executivas, em questões de executar tarefas com planejamento, com organização de ações, justamente porque eles se comportam de uma maneira diferente. Aparece muito também uma ingenuidade, ingenuidade social, ingenuidade para interpretar a maldade dos outros, ingenuidade na interpretação de tarefas em geral. E, consequentemente, a tudo isso que eu já falei, uma grande vulnerabilidade emocional. Então, são pessoas que têm mais dificuldade para se estabilizarem emocionalmente, porque têm questões sensoriais, comportamentais, histórias de vida, questões executivas, muita de rigidez, de flexibilidade mental, que fazem com que eles fiquem mais abalados. Então, eles tenham também mais crises externalizantes, com comportamentos que os outros conseguem ver, com crises de comportamentos disruptivos e também crises internas, que são algumas que acontecem, que só eles sabem, mas que dão alguns apagões, que dão algumas desregulações, que eles precisam de um tempo para se processar essas informações e voltar, juntar forças e se organizarem para funcionar em sociedade de novo. As pessoas autistas que não têm o diagnóstico, elas vivem com uma sensação muito ruim de que elas não se encaixam na sociedade, de que não é feito para elas. E ter o diagnóstico pode ser muito libertador. É muito importante que você procure ajuda se você vê alguns sintomas em você ou que apoie outros adultos a procurarem para eles próprios, porque tem tanto sofrimento desnecessário, tem tantas coisas que podiam ser compreendidas e se aprenderem como fazer, sabe, se organizar melhor, que vai poupar muita dificuldade e muito sofrimento das pessoas autistas. Se você achou importante, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal para receber outros vídeos semanalmente. Um beijo grande, até, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho